Continuemos, mensagem do William Antunes, por quantos meses seguidos posso tomar creatina? Pela vida inteira, mitos e verdades sobre creatina, creatina da pedra nos rins? Não. Creatina faz da queda de cabelo? Gente, sobre mitos de creatina e DHT, fiquem tranquilos, não vai fazer com que você tenha queda de cabelo. Creatina e o risco à saúde? Nenhum. Creatina e o aumento e processos de saturação, que é o que a gente chama de ciclo de saturação. Você pode fazer um ciclo de saturação de creatina, é muito bom se você tiver pré-competição, de algum tipo de competição de força, mas você pode usar diariamente. Eu uso creatina todos os dias, uso 10 gramas, mas você pode usar 5 gramas, que já é uma quantidade incrível. Eu uso 10 gramas desde eu nem me lembro quando e estou super saudável e nada vai alterar. A creatina pode tomar mesmo se não for treinar, né mestre? É todo dia mesmo. É um produto de uso crônico. Legal.